Segunda parte do Grandes Negócios, a convidada de hoje é Isabel Pires de Lima, ex-ministra da Cultura. Há pouco falávamos no Partido Comunista, mas quando foi eleita pela primeira vez para um cargo político, para deputada, foi como independente. Sim, pela bancada socialista. Pela bancada socialista. Integrei as listas do Partido Socialista, mas como independente. Aliás, como mantenho hoje, de resto, ou melhor, hoje não estou na Assembleia da República, estou na minha atividade de professora. Mas nunca se filiou no Partido Socialista? Não, não. Estive sempre como independente. Inclusive no primeiro governo de José Sócrates, também estive como independente. Disse numa entrevista há dois anos que o sentido do humor é fundamental na vida e sobretudo na política. Porquê na política? Porque o humor, e a ironia também, exigem sempre um jogo de distanciamento. Nós, para fazermos humor sobre o que quer que seja, temos sempre que manter uma certa distância em relação ao objeto, o objeto entre nós e o objeto desse humor. Ora, eu acho que é fundamental na política nós sermos capazes de criar distanciamento, de criar alguma distância que nos permita, enfim, olhar com objetividade e, portanto, também que nos permita rir um bocadinho e rir também, às vezes, da nossa própria prestação, não é? Acho que é absolutamente fundamental. Quando foi convidada para a Ministra da Cultura, foi convidada pelo próprio José Sócrates, mas foi apanhada de surpresa. Absolutamente. Absolutamente, completamente de surpresa. Eu não tinha, enfim, uma relação de uma grande proximidade com o José Sócrates. É verdade que, evidentemente que ele era o meu companheiro de bancada na Assembleia, mas nunca tinha tido uma proximidade muito grande com ele. É verdade, porém, que as não muitas conversas que tínhamos tido na Assembleia da República foram quase sempre em torno de questões de cultura. Isso é verdade. Designadamente em torno de questões, sobretudo ligadas à poesia, que ele gosta de ler e, de vez em quando, conversávamos um bocadinho sobre esse tipo de coisas ou, então, questões de caráter político ligado à vida parlamentar, mais sempre relacionadas com a cultura. Eu estava, nessa altura, na Comissão de Educação, Ciência e Cultura e também na Comissão de Negócios Estrangeiros, mais ligada também à área da língua. E porquê é que aceitou este convite? Pelo desafio, pela notoriedade? Fundamentalmente, pelo desafio que decorre de passar de um lugar, de um trabalho na área da política, que é um trabalho de caráter legislativo, para um outro tipo de trabalho na política, muito diferente do trabalho legislativo, que é o trabalho executivo. São dois universos totalmente diferentes. As tuas expectativas corresponderam à realidade mais tarde? Aquilo que imaginava que iria ser estar à frente de um ministério? Em muitos aspectos, sim. Mas noutros não? Noutros não, com certeza. Quer dizer, isto é, evidentemente que, por exemplo, o ritmo de exigência ao nível do trabalho cotidiano, do desgaste cotidiano, da atenção, uma multiplicidade muito vasta de dossiers, é praticamente inimaginável quando não se está no terreno, não é? A necessidade de rapidez na tomada de decisões, por exemplo. Por exemplo, para mim, que tinha atrás de mim 25 anos de trabalho universitário e 5 de Assembleia, de trabalho legislativo na Assembleia da República, eu nunca tinha sido confrontada, por exemplo, com essa questão de ter que ser muito rápida, muito rápida na decisão. Eu estava treinada para pensar. Foi por isso que me treinaram a vida toda, não é? Fui treinada para pensar. Não para decidir. E, portanto, dar o passo entre o pensar com detalhe, o pensar com tempo, para uma outra prática, que é o pensar com rapidez. Mas sentiu essa dificuldade, então? Muitíssimo, sim. Houve áreas onde, digamos, aquilo com que me deparei foi extremamente desafiante e extremamente enriquecedor. Por exemplo, a área do planeamento e a área da gestão foram para mim descobertas muito gratificantes, onde aprendi imenso, foi talvez o que eu mais gostei de fazer no Ministério. Foi exatamente o trabalho de planeamento e de... Disse há poucos dias, num artigo, numa entrevista que deu, que José Sócrates nunca reconheceu a cultura como relevante. Sim. Quer dizer, sobretudo, nunca percebeu, e isso é talvez alguma coisa das que mais me desgostaram e até me afligiram, devo dizer, até me afligiram um pouco. Já na altura teve que lidar com cortes orçamentais. Claro, claro, claro. Digamos, eu só lidei com algum desafogo orçamental no orçamento ratificativo, no primeiro. De resto, houve sempre cortes, até porque, como é sabido, o déficit encontrado foi da ordem dos 7% e, portanto, a meta dos 3%, que de facto, que de resto foi alcançada em 2008, de redução abaixo dos 3%, foi a prioridade estabelecida por José Sócrates para os dois primeiros anos do seu executivo, ou para os três primeiros anos do seu executivo. E, portanto, isso determina muito as várias práticas ministeriais. Mas o que eu queria acentuar é que aquilo que talvez me impressionou mais em José Sócrates, negativamente nesse aspecto, foi o facto de ele nunca ter entendido que o investimento, o enorme investimento que estava a ser feito em ciência e em educação, poderia ser imensamente potenciado com um pequeníssimo investimento na área da cultura. Isto é, ele nunca entendeu que um pouco investimento em cultura, um pouco mais, se quiser, de investimento em cultura, potenciaria o grandíssimo investimento que estava a ser feito, o enormíssimo investimento que estava a ser feito em educação e em ciência. E nunca percebeu que estávamos à beira de uma, ou melhor, que estávamos num momento em que a cultura estava a ganhar um outro espaço como motor de desenvolvimento económico e social na Europa. Acho que a cultura é, muitas vezes, vista como uma forma só de lazer e de ocupação em termos livres e não de educação. Claro, com certeza. A cultura continua a ser vista, continua ainda a ser muitíssimo vista como uma espécie de cereja em cima do bolo. É uma cereja. Há pouco dizia, e com razão, que os cortes fazem-se, quando há momentos de restrição, fazem-se nas famílias e também nos governos, fazem-se na cultura. Diz-se, e muito bem, isso só mostra como ainda não é compreendido esse papel determinante da cultura, inclusive os pais têm dificuldade em perceber que, provavelmente, se investirem, lá está, numa ida ao teatro ou numa ida ao cinema particularmente escolhido, ou, enfim, participar num espetáculo cultural qualquer, provavelmente estão a contribuir bastante, de uma forma muito, uma forma por ventura mais oblíqua, mas uma forma muitíssima intensa na formação dos seus filhos e na sua qualificação. Aliás, enfim, hoje... Acho que é também essa falta de percepção que continua a deixar Portugal na causa da Europa. Acho que ajuda. Acho que ajuda. Acho que ajuda. Bem, eu tenho dúvidas que Portugal esteja na causa da Europa. Primeira coisa que também gostava de dizer, que é um lugar comum que eu não partilho assim com essa simplicidade toda. Mas, bom, mas é um lugar comum entranhado no nosso pensamento. Agora, que contribui, evidentemente, para alguma da desqualificação da nossa população, claro que contribui. E hoje, e sabe, há um fator que eu gostava de acentuar, é que hoje, mesmo ao nível do ensino formal, por exemplo, nós continuamos a valorizar muito pouco a formação cultural. Repare, continua-se... Os núcleos duros do ensino continuam a ser as ciências exatas, ditas exatas, até metendo nessas algumas que não são nada exatas, como a economia, que é uma ciência humana, e até é muito pouco exata, como estamos a ver todos os dias, as pessoas confundem muito gestão e economia. Mas, hoje, digamos, o ensino continua a ser norteado por uma, digamos, por um fomento do desenvolvimento cognitivo. E não o desenvolvimento do pensamento. Ou melhor, o desenvolvimento do pensamento cognitivo e muito pouco fomento àquilo que hoje nas neurociências se chama, por exemplo, o Damásio chama muita atenção para isso, se chama o pensamento emocional. Quer dizer... Inteligência emocional. Inteligência emocional. Portanto, nós continuamos a formar os nossos jovens, muito em função dessa inteligência puramente cognitiva, digamos, ou melhor, não fomento tanto o desenvolvimento da inteligência emocional. E isso não só nos faz cidadãos, pessoas, digamos, menos felizes, como nos faz cidadãos menos eficazes. Foi essa desilusão, esse desagrado ou falta de visão, como disse José Sócrates, em relação à cultura que a fez sair do governo? Eu saí do governo por razões fundamentalmente de caráter interno, definidas pelo próprio governo, não é? Portanto, foram fundamentalmente, digamos, orientações políticas definidas no seio do governo que me levaram a sair do governo. Portanto, não foi a opção sua? Não foi a opção minha e eu teria continuado o trabalho no governo até, ao término daquilo governo. Por que é que acha que houve essa opção? Deixa-me só acabar esta frase. Até porque acho que quando se trabalha no planeamento a sério no Ministério, e eu procurei fazê-lo, acho que se planeia de facto, há projetos que são lançados para terem um tempo de execução. E esse tempo é aquele mínimo de uma legislatura. Quando se introduz uma interrupção, evidentemente que ficam por fazer, algumas coisas ficam com a sensação de ficar a meio caminho, evidentemente, não é? Por que é que acha que houve essa decisão por parte do governo? Bom, eu acho que isso é uma pergunta que, a meu ver, deve ser feita mais... O antigo Primeiro-Ministro José Sócrates. Exatamente. Mas eu não estou aqui, tenho-lhe perguntar assim. Se quiser, a minha perceção... É sua perceção. Eu diria o seguinte, eu acho que... Acha que foi uma ministra contestada? Claro que fui, não é? Isso é um dado muito objetivo. Esse é um dado muito objetivo. E como é sabido, os executivos lidam mal com a contestação, e, sobretudo, lidam mal com a contestação numa área que é uma área que não lhe merece atenção política. Que não é prioridade. Exatamente, que não lhe merece atenção política. Por exemplo, se quiser, eu posso lhe dizer de outra forma. Uma das... Raramente foram ouvidas queixas da minha parte relativamente ao Primeiro-Ministro. Aliás, eu não tenho queixas, de facto, a fazer ao Primeiro-Ministro, para além desta a que fiz referência, e de uma outra que é a falta de apoio político, que é consequente, de resto, com a Primeira. Isto é, evidentemente, como ele não reconhecia a importância da área, naturalmente, que não estava preocupado em dar-me a mim, como não deu aos outros ministros a seguir, de forma significativa, apoio político, não é? E apoio político pode não ser... O apoio político pode ser orçamental, mas pode não ser orçamental. E é deste segundo que eu me estou a queixar agora, não é? Portanto, porque, na realidade, o apoio político dá-se de muitas formas. E o atual governo, ao reduzir, por assim dizer, a uma Secretaria de Estado, em vez de um Ministro? Não, eu diria que, neste momento, nós estamos ao nível da irrelevância completa. E não estamos sequer com uma Secretaria de Estado. Essa é uma confusão que hoje, enfim, se propaga. Nós temos um Secretário de Estado, não temos sequer uma Secretaria de Estado, o que é bastante diferente. É a primeira vez que isso acontece desde o 25 de Abril. Desde o 25 de Abril houve sempre uma Secretaria de Estado ou, então, um Ministério acoplado a outro ou não, não é? Neste momento, portanto, chegamos realmente ao grau mínimo da irrelevância política e da irrelevância orçamental. Se eu lhe disser que no orçamento, digamos, o melhor orçamento que eu tive e que era um orçamento que estava num patamar baixíssimo relativamente ao orçamento seguinte, se quiser, dentro do governo, se eu lhe disser que neste momento o orçamento tem quase menos 100 milhões de euros, isto é, estes 100 milhões de euros é muitíssimo porque é quase metade, quer dizer, na área da cultura, porque estamos a falar de orçamentos muito pouco relevantes na área dos 250, 260, 240, 230, portanto, estamos nos 170 e tal. Quer dizer, de facto, é pouco mais que porta aberta, é pouco mais do que possibilitar que os organismos públicos tenham a porta aberta, paguem os ordenados e gastem pouca luz e fechem não sei quantas secções, quer dizer, não tenho a mais pequena dúvida que estamos nos mínimos dos mínimos dos mínimos, não é? Um dos dossiers que teve de gerir enquanto ministra e que ainda está a dar alguma polémica é o de Museu Coleção Brato, agora voltou a polémica do valor da coleção, acha que esta coleção deveria ser reavaliada como pretende o secretário de Estado? Eu acho que se o secretário de Estado tem dinheiro e lhe apetece, se tem dinheiro para avaliar, porque custa muito dinheiro avaliar a coleção, acho que o pode fazer. O que me parece é que não faz sentido nenhum gastar esse dinheiro neste momento, por uma razão muito simples, porque é óbvio que neste momento a coleção só pode estar valorizada, porque, quer dizer, em épocas de crise económica, como todos sabemos, há arte e particularmente o tipo de arte que está na coleção Beirardo, o tipo de arte que a coleção Beirardo, aquela que foi selecionada para o Museu Coleção Beirardo, não é? Aquele tipo de coleção evidentemente que está valorizadíssima. E tem mais peças do que tinha na altura também. Sim, e tem mais peças, mas isso até é irrelevante. Mesmo que fiquemos no núcleo inicial, pode imaginar como no quadro atual peças como um Andy Warhol, ou como um Picasso, ou como, por exemplo, a excelente e raríssima coleção, o núcleo surrealista da coleção, que foram imensamente, ou Bacon, por exemplo, foram imensamente valorizados, portanto, no mercado internacional de arte. Portanto, eu acho que é uma pura perda de tempo, mas... Mas a Jobrar diz que o governo também não tem poder para mandar reavaliar a coleção por causa de uma cláusula no contrato assinado antes do seu mandato. Eu há dias li isso e acho que é capaz de... Com certeza que o comandador Beirardo está a dizer isso, é porque está com o contrato à frente e está a verificar isso. Mas é bem provável que sim. É bem provável que sim, porque repara, como o Estado não é proprietário da coleção, quem é proprietário é o comandador Beirardo, evidentemente que sem o aval dele nenhuma empresa vai avaliar a coleção. Portanto, é natural que seja assim. Num artigo que li no público, citam a décima cláusula que diz que caso o Estado ou qualquer outra entidade pública tutelada pelo governo venha, ainda que legalmente a desencadear qualquer processo, ponha em causa os compromissos assumidos, no número um, que é o Estado compromete-se a não reclassificar a coleção, o Estado fica de imediato obrigado a adquirir a coleção Beirardo. Acha que o Estado teria condições para adquirir esta coleção? Não faço a mais pequena ideia se tem ou não tem... Numa altura de contenção, de crise, sem o Ministério da Cultura? A única coisa que eu digo... Faria sentido ainda que tivesse adquirido esta coleção? Eu acho que faria, eu acho que faria completamente, porque eu penso que, eu penso que, quer dizer, a coleção, eu estou-me a sorrir, porque eu não sei se as pessoas têm bem, se o público tem bem a noção, e porventura se o atual governo tem, se tem bem a noção de que aquela coleção é uma coleção absolutamente única no panorama português, nós não temos, simplesmente não temos arte contemporânea, moderna e contemporânea, não portuguesa, não temos nem a um nível mínimo, não temos mínimos, temos pouquíssimo, de arte moderna e contemporânea, e isso tem a ver com políticas da cultura... Jou Brardo parece que não está disposto a vender. Pois parece que não está, não é? Mas o disse recentemente, uma entrevista também. Agora, quer dizer, o que eu quero acentuar é o seguinte, quer dizer, deixar que aquela coleção se perca para o público português, nas mãos do comendador, nas mãos do Estado, com acordos deste tipo daquele, vendida ou não vendida à OAB... E é por isso importante que a entrada se mantenha gratuita, a entrada no museu. Não acho fundamental que se mantenha gratuita. Agora... Não acha fundamental. Não acho fundamental, embora, acho que é uma opção como outra qualquer, que faz com que, evidentemente, o Museu Coleção Beirardo esteja neste momento... Entre os 100 mais idades do mundo. ... numa posição absolutamente extraordinária. Posição 81. E repare, posição 81, numa cidade pequenina, como é Lisboa, não é? Portanto, quando nós falamos em número de visitantes em bruto, temos que relativizar, não é? Porque uma cidade como Lisboa, que é uma cidade pequena, não é exatamente a mesma coisa... E no ranking, ao lado do Tate Museum e do Modern Art Museum. Com certeza, quer dizer, que tem a população inteira de Portugal, vive em Londres e tem provavelmente, não sei, enfim, N vezes mais de visitantes. Quase para terminar a nossa entrevista, acha que o facto do IVA na cultura ter subido dos 6% para os 13% da taxa intermédia vai excluir mais portugueses do acesso à cultura? Com certeza que sim. Claro que sim, não é? Claro que sim. E por outro lado, digamos, a crise de uma forma geral, independentemente desse fator, a crise de uma forma geral, evidentemente que vai excluir a mais portuguesa da cultura, pois se o exclui de todo o tipo de consumo, designadamente do consumo cultural e até do consumo pedagógico, nós estamos a sentir neste momento uma diminuição dos estudantes do ensino superior, mas uma diminuição não é a diminuição que vínhamos sentindo antes, que era uma diminuição que tinha a ver com o decréscimo da população, do crescimento da população. É uma diminuição a nível dos estudantes que estão a meio do percurso e que... Vêm só obrigados a desistir. Vêm só obrigados a desistir. Portanto, obviamente que sim, não é? Com certeza que sim. Para terminar, já fechou o seu percurso na política ou admite voltar, quem sabe, a nível autárquico, por exemplo, já que gosta tanto do Porto. Eu gosto muito do Porto, não tenho projetos absolutamente nenhuns no campo da política, nem autárquicos, nem outros. Mas se a convidassem? Provavelmente os autárquicos são talvez os que menos me interessariam, embora... Isto bem, portanto, voltando ao início da questão... Interessava-lhe mais voltar a um governo? Porventura, poderia ser uma hipótese, não a única que me interessaria, evidentemente, mas, quer dizer, o dossiê política, para mim, está encerrado neste momento, estou na universidade... Até a prova em contrário. Exatamente, até a prova em contrário. Foi uma coisa que eu aprendi da política e que a gente nunca deve dizer nunca. Agora, a política autárquica é, porventura, a que menos me... Seduz. Me seduz. Isabel Pires de Lima, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo neste Grandes Negócios. Obrigada a ele. Já sabe, todas as semanas, aqui no ETV, grandes nomes, grandes ideias e grandes negócios. Boa noite. 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 Boa noite.